Você com certeza já viu aquela máscara facial cheia de glitter aí no Instagram e você fica assim enlouquecida e foi lá olhar o preço e viu que, gente, custa muito, mas muito mais caro até que a parcela do telefone que tu comprou há pouco tempo tá pagando, misericórdia. Então eu resolvi fazer uma misturinha aqui de coisas que eu já uso pra criar uma máscara parecida e com um efeito bem melhor na pele do que aquela máscara que tá vindo por aí, que é os outros da cara, viu? Pois é. Tá curiosa pra saber? Então solta a vinheta e vamos logo pra esse vídeo. Calma, calma, calma. Antes de começar a mostrar pra você como ficar com aquela pele linda, incrível, aquela pele de rica, eu vou pedir pra você se inscrever aqui nesse canal pra mais dicas como essa, viu? Porque aqui, ó, a gente só passa a dica boa. Segue no meu Instagram, arroba pauletissoficial, porque lá sempre rola alguns sorteios, algumas coisas incríveis e você fica muito mais pertinho de mim, não é mesmo? Hey, baby! Tudo, tudo, tudo bom? Então, beleza. O vídeo de hoje é pra você que adora cuidar de pele, quer ficar com aquela pele uniformizada, aquela pele macia, tá igualando a tonalidade da pele, dando aquela clareada e parecendo aquela pele que gastou milhões ali em cima. Só que não, você gastou o que você já tinha em casa. Então, vamos pra receitinha, porque tudo que tá aqui eu já utilizo na minha pele. Eu só peguei, deu uma misturinha e ficou maravilhosa. Vamos aprender a fazer uma máscara de café com cola e glitter. Olha que maravilha! E o pior é que funciona, viu? E funciona muito! Pra fazer essa receita é muito fácil. Você vai precisar aí de uma cola branca que não seja tóxica. É aquela cola que vende na papelaria e vem escrito, tá? Geralmente é aquela cola à base de água. Você vai precisar também de café. Isso aí, coloca uma colherzinha de chá de café. Eu, como gosto muito da receita com café e já tô utilizando um tempinho essa receita, eu coloquei duas. Mas pra ficar igualzinha aí das blogueiras que você vê, coloca uma só pra não ficar tão pigmentada. A minha vai ficar porque eu sou exagerada. Eu amo café, café, tudo de bom pra minha pele. E por último, colocar um pouquinho de glitter. Gente, cuidado com a mão. Não coloca muito glitter não, que senão vai ficar uma máscara só de glitter e ninguém vai ver mais nada. Então, coloca um pouquinho só de glitter. Mistura tudo com uma espátula de silicone ou então uma colherzinha de plástico e tá pronta a sua máscara aí facial pra cuidar da sua pele e ainda ficar glitter e nada. Depois que você fez a misturinha, vão passar no rosto e tomar cuidado pra não pegar aí nos pelinhos. Se você tem pelinho, eu sugiro que você olha, faça a sua depilação um dia antes pra tá utilizando a máscara no outro. Deixe secar e agir mais ou menos de 20 a 30 minutos. Isso vai variar aí de acordo com o lugar que você mora. Pois é só tirar e o resultado é incrível. Gente, a pele fica muito macia. Olha como a pele fica uniforme. Olha, gente. Parece que eu fiz uma limpeza, que eu fui num lugar super caro. Deixou de cara limpa aqui pra vocês. Dá pra ver que eu tenho até algumas marquinhas de espinha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem uma ou duas, enfim. E olha como é que a pele fica. Fica uma pele bonita. É porque não dá pra você sentir, mas a pele fica super macia, muito macia. A sensação que eu tenho é que eu fiz uma mega hidratação na minha pele, sabe? Que eu passei aqueles cremes super caro. E na verdade eu só como café e glitter. Olha que coisa mágica e econômica. E eu estou amando essa invenção que eu fiz já tem tempão. Eu já utilizava a cola antes pra tirar os cravinhos, né? Utilizava na face inteira pra tirar os cravos. E o café também eu utilizava separado. Então eu pensei, por que não misturar e jogar um pouquinho assim de glitter pra dar um glamour? E vamos ver o que que dá. E deu super certo. Estou usando já tem uns dois meses. E estou super apaixonada. Eu uso duas vezes na semana. Depois eu dou uma lavada assim com sabonetezinho refrescante. E pronto. O resultado da pele está ficando incrível. Está super tratando, clareando, uniformizando e deixando aquela pele bem macia. Olha, acredito eu que eu encontrei o segredo da juventude, viu? Porque é incrível e muito barato, gente. Praticamente você já tem isso tudo em casa. Principalmente se você tem um filho. E isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Quando você fizer a receita, menina, me marca no Instagram. Me diz o resultado. Me mostra, tira foto, posta que eu fico louca quando vocês me mandam feedback. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri